Fala galera, beleza? Mano, Grinchou trazendo mais um vídeo de Bleach Brave Souls E hoje... É, moço, mano, Grinchou ainda tá gripado com sintomas de Covid, tá ligado? Tinha que fazer aquele exame ruim pra cacete, mano, achei que amanhã tava afiando um virgalhão lá no meu cérebro, tá ligado? Um bagulho muito sem isso Vai tá ruim, puta merda Então, mano, vamos lá, ó, mano, essa aqui, ó, pra começar, ó Hoje teve a Bankai Live, tá ligado? Eu ia assistir, mano Pensei em abrir live com vocês, mas eu tava ruim demais e eu acordei no meio-dia Então, aqui, ó, é... Vai ter campanha, mano, que empate gerações, tá ligado, mano? É... Então, cara, o que vocês tem que fazer? Vai no Twitter, que agora é de Elon Musk Ai, o cara não tem dinheiro não, né, pai? Hum, ai... Instagram também e Facebook, eu acho Vai lá, mano, faz os bagulhos, comenta, curte, compartilha Faz o caralho A4, segue isso E é isso, mano, pra gente pegar alguma coisa aí que vai dar pra nós, né? Cê é louco, mano? Cê é louco! E é isso aí, mano, agora... É... Pera aí, ó Agora, mano, vamos falar sobre os bagulhos loucos Pera aí, vamos lá O grupo, mano, é o Brave Souls Brasil, tá ligado? Do Daniel Redek, todo mundo conhece o cara, é um monstro sagrado, tá ligado? É... Ó esse doidão aqui, eu conheço, cadê ele? É... Gabriel Paris Ó o Lucas aqui, ó Obrigado demais Esse aqui, não conheço, não Não conheço, mano Esse doidão aqui, eu conheço, hein Abara aí, então... Cássio Henrique Igor, né... É isso aqui, eu conheço, assim, mais ou menos, tá ligado? Vamos lá, mano Esse cara aqui, ele atualiza a gente bastante, tá ligado, zé? Na época, assim, que eu ficava por dentro dos negócios de Bleach, eu... Era aqui É, o banner de Kempash, mano No... EOM, tá ligado? Finalzão do mês Pra você ver, mano Temos esse cara aqui, cara Eu esqueci o nome dele aí Kuriyoshi Ah, sei lá, mano Ai, ó, tá aqui, ó Ah, 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 ah Puta que pariu Ai, ai, não vou tentar falar, não Com certeza eu vou tossir de novo Ai, ó Oh O Asashiro, tá ligado, zé? O Asashiro bravo, mano Nossa, essa mulher aqui, olha Cara de safado De... É... E o Kempathzão, nossa, mano O Zaracão Nossa, mano, olha Muito onipotente, né, velho Céu, louco, mano Esse Céuzão aqui atrás, assim Tu dá a brilha, rasgando Esse cara de Bethesda Que brabo, mano Então, mano É, vai ser um banner muito louco, velho Eu vou querer pra caralho, tá ligado? Mas eu tô sem os, velho Então, eu tô na merda Eu tô na merda É... Tem esse aqui, mano Que vai ser um... Vamos ver aqui, né Que eu não entendi direito, ó Olha lá É... É um free mult, né, cara Personagens da novel E da outra novel Do Shuhei também Poderá ser feito Apenas uma vez E irá garantir Pelo menos Um personagem 5 estrela Dentre os personagens Que estão no banner Ainda não sabemos Quantos personagens Desse free contém Mas pela foto A leva do Ganyu Sai E Shuhei estão garantidos É... O banner do Shuhei, mano É o Shuhei, Riccone E a Aura, né O do Yamamoto Esquece, meu parceiro Ai, ai Se eu pegar Yamamoto, mano Já Ou Jushiro, mano Esquece, parceiro Vai ficar de boa Tá ligado, mano Nossa, mano Eu... Mas depende Eu acho que ele vai colocar uns premium Que no main Não vai não, mano Ou é só dar novel Tá ligado? Ah, pelo que eu falo Eu acho que é só Tá ligado? Vamos ver, né, mano Temos que aguardar Chegando no fim do mês É esse free sumus, né, mano E esse outro, cara Outro free sumus Prêmios sazonais Chegando dia 3 de 5 Cara Com sazonais é muito bom Porque Tipo assim, cara Eu não tenho, assim Tá ligado, mano Muitos sazonais Que eu sempre tive Os antigos, né, mano Os atuais até que eu tenho mais Mas É melhor, mano Com sazonais Se fosse só sazonais Aí fica melhor ainda, cara Mas é 2 free Muito bom, mano Esse aqui Ah, esse aqui é só um multi Cara, vai garantir Um 5-strela De novel, cara Muito top, tá ligado? É... E aqui, mano Esse Steel Ray aqui Eu peguei ele, velho Foi quando algum banner voltou, cara Eu fechei o banner Desse Steel Ray, tá ligado? Até o garantido Tentando pegar os caras Foi foda Ah, foi quando o Zaraki E a Onohana Chegou no jogo É... E vai ter um E20 ponto, mano Que vai dar uma Source Tech, cara Nossa, mano Tech Eu usei duas no Lunartz, mano Então... Eu não tenho nenhuma, né? Então mais pra frente Se um deles for Tech, mano Já bolado A gente já vai enfiar No rabo deles, tá ligado? Pra ele ficar mais bolado ainda É... E esse E20 ponto, cara Ainda não sei Mas eu... Ó, eu chutaria Que esse E20 ponto Vê se aquele E20 ponto Dá mais ponto Porque esse E20 aí, mano A gente fica batendo ali 85 88 90 92 mil Às vezes 95 mil Mas esse outro aí, mano Quando o evento Dá mais ponto, véi Você pega uns 112 mil É melhor, tá ligado? É... Eu gosto mais Tomara que seja, né, cara? Pra gente poder gastar muito mais Sai daqui, seu corno É... Isso aqui, mas já É... O bagulho lá Os updates planejados, tá ligado? Que já contamos com a opção de 5 tickets, mano Na Super Pódio É... Por causa dessa mudança O número de entradas semanais Na E.T. será aumentada para 5 Eu falei isso com os meninos Dia a Deus Porque eles falaram Que não abriu Essa semana Eu falei, ah, mano Esse aqui do plano Já vem dos 5X, tá ligado? Nova 100K É... Chamada Gates of Oblivion É... Que ainda não falou O personagem que vai ter, né, mano? Ou ela é... Extreme Foi Extreme Mas 25 andar Eu acho que essa vai ser diferente Porque, olha lá Essa 100K Trará É... Novos andares adicionados No topo da torre Todo mês Cara, mas a gente Só for aumentando 25 andar No outro mês Mais 10 No outro mês Nossa, ele é muito louco, mano Isso é louco Tomar com os prêmios melhores Mas eu acho que esse aqui É esse prêmio mesmo, tá ligado? Que a gente tá merecendo, mano A gente tá merecendo os prêmios Tá ligado? Se você falhar em um andar Dessa nova torre Você poderá pegar a coisa Para pular esse andar, cara Poderá pagar Eu falei pegar Poderá pagar Coisa a gente tem de sobra, né, mano? Esquece Mas não vai soltar nenhum Pô, isso é louco Nova... É... Minha dicção tá foda Dava quest Single player Chamada Worker Mad Training Grounds Onde você poderá farmar Rukyoko Isso pra mim é besteira, tá ligado? Rukyoko nós não precisamos Mas eu sei que tem gente Que precisa Então top, mano Joga aí quem precisa Melhor do sistema De filtros de personagem Não sei como vai ser Esse filtro, tá ligado? Opção para quicar Jogadores no co-op Epic Ride Meus amigos Isso aqui é o que nós pedia Desde 2016 Puta que pariu Finalmente, cara Isso aqui vai ser muito foda Cara Isso aqui vai ser Muito foda Meu Deus Caraca, velho Imagina, mano Você pede bônus ali E o cara não entrou com bônus Aí tem gente vai falar Ai, que isso Mano Tem gente que não exige bônus na sala Tem gente que não exige bônus Mas tem gente que exige Se você não tem, mano Vai em quem não exige, cara É a lei Mas tipo É que o cara quer Ah, eu vou numa sala Que tem 3 bônus E eu não sou Então Mas não, cara Você tem que fazer Porque se não Eu, mano O último personagem de potion Que eu peguei Eu acho que foi azul Eu não vacanava os outros jogavam, mano Os caras pediam full bônus Eu não entrava, velho Eu entrava na sala Que os caras não pediam Jogava 2 Eu sem bônus Ou 2 sem bônus Mas o cara não pedia Então ia na moral, tá ligado? Eu Eu não sou Eu não sou cuzão, tá ligado? Ou sou, não sei Opção para usar De 1 até mais Dessle Ticks ingress Singleplay específica Isso podia ter muito Né, 20 pontos, né, cara? Se tivesse no 20 pontos, meu amigo Ia ajudar pra cacete, cara Ia ser muito bom E aqui, mano A gameplay dos caras Que eu não vi ainda, tá ligado? Mas eu vou ver aqui com vocês Eu cheguei a clicar nela Pra entrar Mas eu parei, tá ligado? Eu só quis ver Quem tinha postado Se era canal do Daniel E disse Ah, será que ele criou o canal? Mas é o canal do Kou Foi isso que eu vi Ah, e aqui já começa Os doidinhos Dendo sorte pra caralho, né? E eu sou fudido de merda Parabéns, Jonathan Henrique Seu cachorro Vamos lá, mano Eu vou ver as gameplays aqui com vocês Tá ligado? É pra o vídeo também não ficar muito longo Até esqueci disso, tá ligado? Será que eu coloquei pra gravar, mano? Já pensou? Sabe? Ó, vamos lá, mano Eu quero Tá baixa essa merda aqui Ah, não É do meu negócio Que tá baixa Vamos lá, mano Eu quero dar uma Tá ligado, mano? Olhada nisso aqui Que eu não Gosto a falar que vocês Eu realmente não vi ainda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou psicopata É, nossa, mano Olha só um trainzão Tá ligado? É Tô tentando identificar algumas coisas Mas não consigo não, velho Eu sou lento Então deixa pra lá Caralho, mano Olha que poderzão foda, mano Essas espadas Olha a espada Sai meio, né? Você é louco, tiozão Vamos lá Já é o próximo Quem Pate É o nosso Quem Pate Olha que psicopata Doente, velho Nossa senhora Amassando Ele é power, mano Ele é power Causa wiki em todos os ataques Mano, eu acho que ele vai ser focado no pvp Não, né? Não, né? É que é strong, né? É a strong Tá dando uma espancada, hein? Ele tem friends, cara Então Ele não é focado no pvp, não É Agora é esse doidão Não, eu não vou falar o nome dele não Só vou errar Caralho, mano Muito bem feitos os bagulhos, né, velho Ele é tech Deixa eu ver Ah, ele não tem nenhum debuff Deixa eu ver Vamos ver o normal ataque dele É, mano Esperamos que Eu não tenho status Essas bagulhos dele já Eu esqueci de olhar o Exashiro O atributo dele Tem já o status O negócio dele já Ele é hit Ele é hit Ele é azul Cara, mano Eu tô com medo do bagulho Aquele último Zara Aquele último Kepat ali Não, eu não posso falar que o cara tá ruim, né, gente? Pelo amor de Deus, mano Então é isso aí, mano Esse é o vídeo de hoje, galera Só pra gente comentar sobre o que os bagulhos vai chegar E tem OBS, cara Eu tô precisando de OBS Tá triste a minha situação Tá ligado? Então, mano Então, mano Esse é o vídeo de hoje Compartilha aí Deixa o like E é nóis, mano Me fala o que vocês acharam aí desse banner E esses três vai ser foda Vai ser um da Kesbanner lendário E é isso aí Fui